No episódio passado, fechamos a Copa América, rapaziada, e o Brasil foi campeão. Primeiramente, eliminamos o Uruguai, 2x1 para cima deles nas quartas de finais. Depois pegamos a Argentina na semifinal, rapaziada. Foi o jogo mais difícil aqui da fase eliminatória. No tempo normal, 3x3 e nos pênaltis conseguimos vencer 5x4 para o Brasil. E avançamos para a final, né? Onde pegamos a Colômbia. Sim, rapaziada, pegamos a Colômbia e fizemos uma grande vitória na grande final da Copa América, 4x1 para o Brasil. E assim, né, como vocês viram, fomos campeões da Copa América. Mas com o Cuiabá, rapaziada, vocês também acompanharam, não foi tão bom assim. Infelizmente, fomos eliminados da Libertadores para o Boca Juniors nas oitavas de finais. No primeiro jogo foi 2x0 para eles, né, jogando na La Bombonera. E dentro da nossa casa também perdemos 2x1 para o Boca Juniors. Cuiabá, eliminado da Libertadores. É, galera, mas não tem jeito, vamos ter que seguir na temporada. Só resta agora a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar o episódio, fortalece essa série, cara. Se inscreve no canal para me ajudar. Deixa o likezão aí para eu continuar trazendo mais episódios desse modo carreira insano. Preciso do apoio de vocês. E também não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum próximo vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos começar contra o Internacional pelo Brasileirão depois de jogar com o Vasco na Copa do Brasil. Se eu não me engano é o quartas de final, né? Chegar também o Atlético Mineiro, CRB e Grêmio pelo Brasileirão. O jogo de volta da Copa do Brasil contra o Vasco. Vamos decidir essa fase nesse episódio. Também vai ter Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia e fechar o episódio contra o Ceará. E claro, vou mostrar para vocês Libertadores, Sul-Americana e muito mais nesse episódio. Fica ligado até o final. Eu só queria mostrar para vocês, rapaziada, uma coisa que não existe estatística, mano. Os artilheiros aqui do ano no futebol sul-americano. Temos aqui o Gabigol, né? 27 gols em 28 partidas. E o Vidya em segundo, mano. 33 jogos e 24 gols. Empatado com o Calieri e também o Enervalência do Internacional. A maioria são os jogadores aqui do Brasil, né? A maioria não, todo mundo. Mas esses aí são os artilheiros aqui da América do Sul, América do Norte, Estados Unidos e tudo mais. Sinal que o Vidya está voando nesse modo carreira aqui nessa temporada. Não sei se vocês lembram, mas estamos aí na terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 50 pontos. 6 a menos que o Atlético Mineiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro. E vamos enfrentar ele nesse episódio. Espero, né? Que o Cuiabá vença essa partida para colar cada vez mais. E que o Flamengo também perca seus jogos. E já vamos para a primeira partida desse episódio. Vai ser contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, não podemos perder. É jogo direto. Bola rolando, rapaziada. 8 minutos de jogo. Já temos um lance aí perigoso para o Cuiabá. Marlon, lançando para frente. Quem é que domina? É o Vidya. Na ponta da área, ele chuta! Do Cuiabá! Vidya, nosso artilheiro! Cara, o tanto de gol que ele está fazendo não está escrito, mano. Que contratação que nós fizemos, mano. Na moral, o Vidya está jogando demais. Lançamento para frente. Rocher, já estamos no segundo tempo. Escorou. Internacional vem com a bola. Cardoso vai avançando. Tira Sobral. Tocou para trás. Genevalência! O artilheiro do Inter marca o gol para ele. Gol de empate do Internacional. Ih, rapaziada. Bustos expulso, mano. Que que é isso? Vou ter que tirar um jogador aqui nosso, mano. Vou tirar o Penha. Vou tirar aqui o Penha e vou colocar o Nathanael. Final de jogo, rapaziada. Um para o Cuiabá, um também para o Inter. Com um a menos, pelo menos, seguramos o empate. Não podíamos perder dentro da nossa casa. É, rapaziada. Agora vamos lá. Copa do Brasil. Quartas de finais. Corinthians, Criciúma, Cuiabá e Vasco, Palmeiras e Atlético Mineiro, São Paulo e Santos. No ano passado, chegamos até a final. Fomos eliminados pelo Fluminense, mas dessa vez eu quero chegar na final e ser campeão. Então, para isso, tem que passar pelo Vasco nessa fase. É só o jogo de ida, mas aqui que temos que fazer o resultado, porque jogar em São Januário é muito difícil, né? O caldeirão aí do Vasco, a torcida empurrando e tudo mais, é difícil ganhar lá. Na nossa casa, na verdade, já é difícil, porque o Vasco tem um time bom. Acabou o primeiro tempo, não aconteceu nada, galera. Vamos botar o Jonathan Cafu aqui na direita para ver se ele muda esse jogo no segundo tempo. Vamos embora, vamos embora. 52 minutos. Lá vem o Davidson, comecinho do segundo tempo. Pode tocar de lado. Ele tocou na ponta direita de Jonathan Cafu, acabou de entrar na partida, puxou para o meio, bateu, defendeu goleiro na sobra. Para o gol. É dele. Acabei de colocar ele e ele marca o gol do Cuiabá. Quando o treinador conhece, a equipe não tem jeito. E é contra-ataque para o Vasco. Ferreira vai avançando sozinho. Marlon tenta chegar nele. Ele vai conseguindo entrar na área. Entrou de frente com o goleiro. Aí não deu. Empato, Sebastião Ferreira. Um para o Vasco, um para o Cuiabá também. Ele é um dos principais artilheiros também na temporada. Está fazendo muito gol aí na equipe do Vasco. Vai acabar no jogo 86. Mas ainda está tempo. Último lance. Marlon pode lançar para frente. E é isso que ele faz. Quem é que sobe? Deve ser uma turnada de esquerda. Deve ser goleiro. Nosso artilheiro é do Vítia. Ele tem que marcar. Não tem jeito. Ele não fica uma partida sem marcar um gol, mano. E é vitória para o Cuiabá. Vitória magra, né? 2x1. Mais um belíssimo resultado. Vamos com a vitória para o jogo de volta. Vencemos de 2x1. Corinthians fez 4x0 para cima do Criciúma. Palmeiras e Atlético empataram. E o São Paulo venceu de 1x0 o Santos na Copa do Brasil. Claro que só foi o jogo de ida. Ainda vai ter o jogo de volta. Ainda nesse episódio. Galera, o busto está expulso. Não vai poder jogar essa partida muito importante contra o Atlético Mineiro. E para piorar, o Lucas Mineiro está machucado para essa partida. Mas vamos ter que é assim mesmo, cara. Vai ser uma partida muito difícil contra o Atlético Mineiro. Líder do Campeonato Brasileiro. Mas vamos surpreender e tentar a vitória fora de casa dentro do Mineirão. Precisamos encostar, né, rapaziada? O Atlético Mineiro é o líder. Depois ganha o Flamengo. E depois o Cuiabá. Mas temos que vencer de qualquer jeito para sonhar com o título brasileiro. E lá vem o Cuiabá. Vídeo pela esquerda. Nosso artilheiro já deixou no chão. Passou, entrou na área. Defendeu o goleiro na sobra para fazer mais um gol. Terceira partida seguida nesse episódio. Ele marcando o gol para o Cuiabá. Mano, que jogador sensacional. Ele faz muito gol. Lançamento na área para o Atlético Mineiro. Afastou o goleiro. Dominou no peito o Penha. Perdeu no meio campo. Patrick tocou. Igor Gomes. Aí não pode perder essa bola aí não, Penha. Empata o Atlético Mineiro. O Penha deu mole ali. O Atlético foi lá e fez o gol. 71 minutos. Já estamos no segundo tempo. Bola para frente. Sobral tocou na esquerda. René vem carregando ela. Pode tocar no meio. Ou fazer o lançamento para a área. Ele cruza de cabeça. Davidson. Para colocar o Cuiabá na frente. De novo. E golaço de cabeça. Boa, boa, rapaziada. Agora é só segurar esse 2x1, mano. Não quero mais nada. Mas lá vem Cuiabá. 86 minutos. Não pode perder essa chance. Tocou de lado. Vidya recebeu. Já tirou o goleiro. O zagueiro entrou na área na trave. Sobrou para ele. E golaço do Vidya, mané. Boa, boa. 3x1, Cuiabá. Meu irmão não esperava, cara. Não esperava. Que vitória braba. 1 para o Atlético Mineiro. E 3 para o Cuiabá. Fora de casa. 3 pontos. Com isso, o Flamengo é líder do Brasileirão, rapaziada. 60 pontos. Segundo o Atlético Mineiro. Caiu uma colocação com a derrota, né? Para o Cuiabá, 59. E o Cuiabá encosta. Fica a 5 pontos do segundo colocado. Muito bom, muito bom, rapaziada. Vamos encostando cada vez mais lá em cima nos primeiros colocados. Na partida contra o CRB, rapaziada, foi o seguinte. Cuiabá começou perdendo a partida. Aos 9 minutos, quase 10, o CRB veio e entrou na área. Um toque perfeito sozinho. O Rafael Longuini marcou o primeiro gol da partida. 1x0 para o CRB. Não podíamos perder esse jogo, né, rapaziada? Logo na sequência, uns 12 roubadas de bola. Lançamento para o ataque. Davidson dominou e na área ele meteu esse golaço fazendo um gol de empate. No segundo tempo, aos 55 minutos, teve escanteio para o Cuiabá. Bola na área. De cabeça. Ele subiu mais uma vez. 2x1, Cuiabá. Virada do nosso time. E assim terminou, rapaziada. Mais uma vitória do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. 3 pontos garantidos. E olha só, diminuiu a distância, rapaziada. O Atlético Mineiro venceu. Passou o Flamengo 62 pontos para ele. O Flamengo, o segundo colocado, empatou seu jogo 61. 4 pontos à frente do Cuiabá, que está com 57. Estamos chegando, hein, rapaziada? Vamos acompanhar em rodada a rodada essa tabela do Brasileirão. E vamos seguindo. Dessa vez, mais uma rodada. Agora contra o Grêmio, fora de casa. Um jogo que vai ser difícil. É sempre muito difícil jogar com o Grêmio lá. Mas não sei porquê, né? O Suárez não vai jogar essa partida. Ainda bem. Vamos em busca da vitória. O Cuiabá vai amassando a equipe do Grêmio fora de casa. E temos o lance. Sobral dominando ela. Tocando, distribuindo o jogo. Lançamento na área. Geni! Que lançamento perfeito! O Davidson marca! Que belo gol da equipe do Cuiabá. 1x0. Olha aí. O Grêmio está sendo amassado pelo Cuiabá, mano. Estamos jogando bem. Não vou mudar ninguém. Vamos embora. 9 finalizações contra 0. Mas lá vem a equipe do Grêmio. Pedro pela direita. Tá o Eduardo Balma na marcação. Ele tocou. Pedro novamente ao João Pedro do cantinho. Defendeu o Santos! No rebote, ele marca gol de empate do Grêmio. 1x1. Olha só. O Grêmio deu 3 chutes no gol. E nós quase 15, mano. Caramba! Tem que fazer gol, mano. Não está sendo efetiva a nossa equipe. E isso que é ruim, mano. Isso que é ruim. Empate. Um para o Grêmio. Um também para o Cuiabá fora de casa. Foi um resultado bom, mas dava para vencer. E olha aí, rapaziada. Atlético Mineiro e Flamengo perderam seus jogos, mano. Com empate, o Cuiabá diminui mais um ponto. Agora são 3 atrás, né? Do Flamengo segundo colocado. E 4 atrás do Atlético, que é o primeiro. Mano, se fosse uma vitória agora para cima do Grêmio, o Cuiabá tinha colado ainda mais nos dois primeiros. Mas tá bom. Relaxa. Ainda vamos conseguir essa primeira colocação. O importante é ser primeiro na última rodada, não nas outras. E antes do jogo de volta contra o Vasco da Gama, preciso conversar com vocês. Como vocês sabem, no último episódio, vencemos a Copa América com o Brasil. Estamos voando aqui com o Brasil. Estamos muito bem. Gostei muito de assumir a seleção. Mas agora vocês vão ter que decidir. Vamos continuar no Brasil ou vamos sair do Brasil? Quero que vocês botem aí embaixo nos comentários a opinião de vocês. Se eu devo continuar ou se eu devo sair. Focar só no Cuiabá. E quando tiver ano de Copa do Mundo, eu volto para o Brasil ou assumo outra seleção. Eu vou fazer também, rapaziada, uma enquete lá na aba Comunidade aqui do canal. Então passa lá e deixa também o seu voto. O que tiver mais votos vai ganhar, né? E é o que eu vou fazer. Sair do Brasil ou ficar no Brasil e juntamente treinar a equipe do Cuiabá. Vocês que vão decidir isso. E agora sim, vamos fazer o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Vasco. Estamos com uma boa vantagem, mas é pequena. 2x1 no primeiro jogo. O empate é nosso. Só não podemos perder de dois gols ou mais. Vambora, vambora. Três minutos. Cuiabá tá com a bola. Vai trocando passes. Jogador no chão. Reclamando de falta. Marlon lançou para frente. Davidson briga com o zagueiro. Ganhou. E, rapaziada, o jogo bugou e deu gol por Marlon, mano. O Davidson jogou de cabeça e o Marlon fez o gol. O SM sendo o SM, né, rapaziada? Não tem jeito. Esses bugs nunca mudam. Eles nunca conseguem corrigir isso. Mas lá vem o Vidia pela esquerda. Tocou para trás. Ele já tinha passado. Sobral avançou. Tocou no meio. Penha no cantinho. 2x0, Cuiabá. Que belo gol. Jogada trabalhada e golaço no canto. Boa, boa, rapaziada. No primeiro tempo já abrimos 2x0. Muito bom. Mas a equipe do Vasco não pode dar mole, não. Senão eles vão lá e empatam ou até vira. Penha. Tá na fase do ataque. Sobral. Que tabelinha. Maneira. Pede novo. Mesmo gol. Gol do Cuiabá. 3x0 no primeiro tempo. Que isso, mano. Que aproveitamento é esse? Nessa partida aproveitamos bem a nossa chance. 3x0 na partida, rapaziada. Vai finalizando o jogo. Muito bom. Excelente. Cuiabá classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Boa, boa, rapaziada. Avançamos. Vamos ver agora quem vamos pegar na semifinal. Sorteio automático. Vamos ver. São Paulo e Corinthians. Cuiabá e Atlético Mineiro. Meu irmão, vai ser insano essa semifinal da Copa do Brasil. Mas estou animado porque vencemos nesse episódio o Atlético Mineiro de 3x1. Espero, mano. Tomara que o Cuiabá consiga passar para a grande final da Copa do Brasil e ser campeão. Mas com certeza vai ser muito difícil. E aproveitando na artilharia da Copa do Brasil, temos o Luciano do São Paulo com 7 gols e também o Calhére do São Paulo com 7 gols também. Os dois empatados. Agora vamos jogar contra o Corinthians, rapaziada. É uma equipe muito boa também, mas espero os 3 pontos nessa partida. Para continuar no pique e pegar a liderança. Mas lá vem o Cuiabá. Bola no meio. Penha. Dibrou 1, dibotou 2, dibotou 3. Sobrou Vidya. Ele sempre marca menos de 1 minuto de partida. 1x0, Cuiabá. Gol do Vidya. Vambora. Ele é massa, rapaziada. Ele é massa demais. 1x0, Cuiabá. E lá vem o Corinthians. Bola no meio. Vera. Já tirou a marcação. Avançou. Passou por 2. Ele chutou. Deu goleiro na sobra. Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito empata a partida para o Corinthians. O jogo começou frenético, rapaziada. Dois gols aí em menos de 15 minutos. Mas lá vem o Cuiabá mais uma vez. Nathanael pela direita. Não pode perder essa bola. Lançamento para frente. Davidson dominou. Que domínio sensacional. E que golaço. Ele marca contra o Corinthians. 2x1. Não podemos dar mole. Nossa, mano. 18 minutos e uma expulsão, velho. Não acredito. Vamos puxar aqui o Ranieri para a zaga. E colocar o Sobral aqui como volante. Cara, eu sempre falo que quando tem uma expulsão eu vou mexer na tática. Mas nunca mexo. E lá vem o Corinthians. 28 minutos. Estamos com um a menos. Maicon chutou de longe. Defendeu o Santos. A bola voltou. Está na área. Angel Romero. Sabia que era ele, mano. Ele faz um gol. Sempre faz gol contra o Cuiabá. Empata o jogo de novo. É, cara. Vai ficar difícil nesse segundo tempo, mano. Vai ficar difícil de segurar o resultado. Mas vamos tentar. Lá vem Davidson. 63 minutos. Ele avança. Tocou no lado. Quem é? É o André. Tirou da zaga. Deixou no chão. Tocou no Davidson de novo. Ele chuta no canto. Muito bom, mano. Vitória por enquanto. 3x2 Cuiabá. Agora é só segurar o jogo. Acabou. Fura a bola para conseguir os 3 pontos, mano. Vamos embora. Segura aí. Pelo amor de Deus. 75, 80. E o jogo vai avançando. Nada acontece. 90. Acaba, acaba. Não acredito, mano. Não acredito. Vitória excelente contra o Corinthians. Até agora não perdemos nenhum jogo nesse episódio. Atlético Mineiro primeiro. 65. Flamengo segundo. 64. Cuiabá terceiro. 61. A briga tá ficando legal, hein? Dando uma olhada aqui na Copa Sul-Americana, rapaziada, que virou Copa do Brasil. Grêmio e Coritiba. Bahia contra São Paulo. Essa é a semifinal da Sul-Americana. E aqui na Libertadores temos Boca contra Atlético Mineiro e Internacional contra Flamengo. Um argentino e três brasileiros. Agora vamos pegar nosso freguês aí, né, mano? Que é o Atlético Paranaense que tem um time forte, mas toda vez perde pro Cuiabá. 4 minutos e já tem lance pro Cuiabá. Ponta na esquerda. Sobral vai avançando. Devolveu no Vidia. Cortou o primeiro, entrou na área. Tocou no Sobral. Que golaço! Belíssimo gol do Sobral, que não marca gol geralmente, mas fez um golaço dessa vez. Boa, boa. Começamos bem. 1x0 aí pro Cuiabá. O Atlético Paranaense sempre sofreu com o Cuiabá na Libertadores Brasileirão. Na primeira e na segunda temporada, que é atual. Vidia vai avançando. Defendeu o goleiro na sobra pra ele. De novo, ele marca mais um gol com o Cuiabá. Nosso artilheiro é brabo. Cara, eu acho que nesse episódio ele já marcou uns 5 ou 6 gols, mano. Tá voando, tá jogando demais. E lá vem o Atlético Paranaense. A torcida pede pênalti, mas o árbitro não deu. A bola sobrou. Convidal tocou na entrada da área. Eric! Diminui o Atlético Paranaense. 2x1 Cuiabá. Uma vitória nossa agora e derrota o empate para Flamengo e Atlético seria sensacional. 78 minutos, mas lá vem o Atlético Paranaense que tá jogando em casa. Malisson, a marcação não chega. Ponta direita, cruzou na área, subiu o Vitor Roque. Ele é perigoso. Ele marca gol e faz o gol de empate 2x2. Nossa, mano. Não dava pra tomar esse gol agora. Mas ainda dá tempo. 88 só não pode perder a bola. Tocou de cabeça. Na ponta esquerda. Venha. Fez o lançamento na segunda trave. É o Pita, nosso salvador! Nossa, herói marca o gol da vitória, mano. 88 minutos, cara. No finalzinho conseguimos, mano. Não acredito. Vai acabar o jogo. Acaba, acaba, acaba. Que que é isso, mano? Que que é isso? Esse time do Cuiabá tá na emoção. Mais uma vitória nos últimos minutos. 3x2 pra cima do Atlético Paranaense. E o Flamengo perdeu, mano. O Flamengo perdeu pro Fortaleza. 1x0 Fortaleza. O Atlético Mineiro vence o Grêmio de 4x2. E assim fica a tabela. O Atlético Mineiro é primeiro com 68. Abriu 4 do Flamengo, mano. Que tá com 64, mas o Cuiabá chega. Mesma pontuação. 64x2. Mas estamos perdendo no saldo de gols. Mano, tá emocionante essa reta final do Brasileirão, cara. O Cuiabá tava embalado, rapaziada. Pegamos o Bahia nessa partida. Logo aos dois minutos já tivemos o primeiro gol da partida. Bola pela esquerda. Vidya tocou pro meio da área. E o Penha marcou o primeiro gol do jogo, fazendo 1x0. Logo na sequência, Vidya de novo veio pro ataque. A bola bugou ali, rapaziada. Sobrou pra ele. Voltou com o Sobral. Tocou no Penha de novo. E ele marcou esse golaço de fora da área. 2x0 Penha. 2x0 Cuiabá. Aos 68, já no segundo tempo, o Bahia tentou uma reação com o Léo Cittadini tocando atrás. A Cevedo vai tentando fazer a jogada. Ele puxou pra frente. O Everaldo marcou o gol de fora da área também. E diminuindo a partida. 2x1 pro Cuiabá. Gol do Bahia. Mas não adiantou, rapaziada. O Cuiabá conseguiu segurar o resultado e venceu essa partida 2x1. E no último jogo desse episódio, fomos pra partida contra o Ceará. Jogando fora de casa, começamos vencendo com o gol do nosso artilheiro. Ele chutou, o goleiro defendeu e sobrou pra ele debaixo da trave, fazendo 1x0 aos 6 minutos. O Vidya tá jogando demais, né, rapaziada. Mas teve aí uma bola aí na zaga do Ceará. Conseguimos roubar, né, o zagueiro saiu mal. O Penha recuperou, avançou, tomou um carrinho, mas sobrou com o Vidya. E ele marca mais um gol. 2x0 pro Cuiabá. Aos 63 minutos, o Penha se machucou, rapaziada. Lesão. Não foi tão grave, já garanto pra vocês. Tiramos ele com o Cepelini. E aos 86, Cepelini em campo. Carrinho perigoso pra cima do Vidya. Roubamos a bola no ataque. E o Cepelini marcou esse golaço. É, rapaziada. Tem o dedo do técnico, o jogador que vem do banco pra fazer o gol. E assim ficou. 0 para o Ceará, 3 pro Cuiabá. Mais uma vitória nesse episódio. E mais uma no Campeonato Brasileiro. Não perdemos nenhum jogo nesse episódio, rapaziada. E a tabela fica assim. Atlético Mineiro é o primeiro com 74. Segundo, Flamengo com 70. Terceiro, Cuiabá com 70 pontos também. Faltam 7 jogos para terminar o campeonato, cara. Vai ficar para as últimas rodadas o grande campeão do Campeonato Brasileiro. E claro, espero que seja o Cuiabá. Na sequência, temos aqui Palmeiras, Internacional, São Paulo, Santos, Coritiba, Botafogo, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio, Vasco da Gama, Fluminense, Fortaleza, Bahia. Na zona de rebaixamento, Esporte Recife, Ceará, Atlético Goianiense e CRB. É, essa zona de rebaixamento aqui provavelmente não vai mudar nada. O Vidia fez muito gol no Brasileirão, cara. Mas o Gabigol continua como artilheiro. 29 gols em 27 jogos para ele. E o Vidia está com 27 em 31 jogos. Ele está jogando demais, fazendo muito gol. E é o artilheiro isolado da nossa equipe. 32 gols para ele na temporada. E para finalizar o vídeo, rapaziada. Vamos mostrar para vocês o melhor jogador do mundo. E também o melhor goleiro. Vamos começar por eles. Melhor goleiro. Tem o Ederson, Maigran e também Donnarumma, mano. Ó, grandes goleiros aí. Vamos revelar, ver quem foi o grande campeão. Sim, Ederson é o melhor goleiro do mundo. 91 de overall, goleiro do Manchester City e da Seleção Brasileira. E agora vamos ver o melhor jogador do mundo, rapaziada. Vamos ver as opções? Theo Hernandes, Sané e também Dybala. Nossa, que aleatório. Tinha que ser Mbappé, Haaland e algum outro jogador, né? Mas só tem jogador aleatório. Aqui no SN é meio bugado, rapaziada. Mas vamos revelar, então, Theo Hernandes, lateral esquerdo. 89 de overall do Milan. É o melhor jogador do mundo. Na verdade, tinha que ser o vídeo, né, rapaziada? Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado de mais um episódio aqui do Modo Carreira com o Cuiabá. Se gostou, cara, fortalece no like. Deixa o likezão aí para ajudar essa série, para ajudar o canal. Se inscreve, que é muito importante também. E ativa o sininho de notificações para você não perder mais nenhum episódio desse Modo Carreira insano. Na tela final, vou deixar o último episódio dessa série e também a playlist completa. Se você perdeu algum episódio, passa lá. Então é isso aí, família. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo. Junto é nóis.